A defesa e a promoção da saúde pública sempre foram uma prioridade para o PSD. Os governos do PSD e CDS apostaram na prevenção da doença e aumentaram significativamente a cobertura vacinal do país, apesar das dificuldades originadas pela bancarrota de 2011. Portugal tem hoje as melhores coberturas vacinais da Europa e o PSD contribui muito para essa realidade. Em 2012, o Governo executou um programa de vacinação contra a gripe gratuito para a população com idade superior a 65 anos, permitindo só no inverno de 2014 a disponibilização de mais de 2 milhões de vacinas, aumentando a taxa de cobertura para mais de 62% face aos 48% de 2011. O Governo de então inclui no Programa Nacional de Vacinação a vacina antipneumacóscica conjugada contra a pneumonia, meningite e septicemia e a vacina contra o vírus do papiloma humano. A primeira, ao tornar-se gratuita para as crianças, permitia uma poupança de cerca de 200 euros às famílias. A segunda, contribui para que Portugal tenha um dos melhores resultados mundiais em termos de vacinação contra o HPV, uma das causas de cancro do colo do outro. Em agosto do ano passado, na sequência de uma proposta do PSD e do CDS, foi aprovada a resolução da Assembleia da República nº 105-2015, recomendando ao Governo a inclusão da vacina antipneumacóscica no Programa Nacional de Vacinação, o que o anterior Governo já fez, e o estudo da possibilidade de inclusão no mesmo programa de vacinação contra a gastroenterite pediátrica causada pelo rotavírus. Esta resolução do Parlamento só não foi aprovada por unanimidade porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda se abstiveram na sua votação. Hoje, esses partidos e o PEV propõem a inclusão no Programa Nacional de Vacinação da Vacina contra o Rotavírus e o órgamento desse programa à vacinação de indivíduos do sexo masculino contra o vírus do papiloma humano. Para o PSD, isto é ainda o tempo do Governo estudar a possibilidade de inclusão da vacina contra o rotavírus no Programa Nacional de Vacinação, dando assim cumprimento à resolução que esta Assembleia aprovou há oito meses. Para nós, a decisão de incluir ou não uma determinada vacina no Programa Nacional de Vacinação é uma decisão essencialmente científica e não política, assim como deve ser científica a decisão de alargar o público-alvo de uma determinada vacina. Devem ser os especialistas a analisar a eficácia e a segurança das vacinas e não uma qualquer agenda ideológica de um partido a impô-las. O PSD defende a continuação de um Programa Nacional de Vacinação Universal e Gratuito assente no rigor científico como forma de prevenção da doença. O PSD continuará a respeitar as decisões e os estudos científicos, ao contrário do que fez o anterior Governo do PS, quando era a Ministra da Saúde, Ana Jorge, que fez Orelhas Mucas ao parceiro da Direção-Geral da Saúde e recusou-se a incluir no Programa Nacional de Vacinação a vacina antinipenocóscica. Esperamos assim que o atual Governo atue única e exclusivamente com base em evidências científicas e não movido por quaisquer razões alheias à defesa e à promoção da saúde dos portugueses e dos portugueses. Diz-se. Muito bem.